Oi, gente! Olá! Quem tá comigo aí? Tudo bem? Boa tarde! Olá, olá! Quem tá comigo, dá um oizinho! Oi, 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 oi! Olá! Olá! Tudo bem? Eu sou Marcela Cruz, hoje estou aqui pela revista Artesanato Escola de Feltros. Vou ensinar essa linda porta-biz, esse lindo porta-biz. Os moldes vão estar disponíveis no www.escoladefeltro.com.br. Oi, Letícia! Olá, gente! Quem tá comigo aí? Oizinho! Olá, Maria Rita! Tudo bem? Tarde de sol aqui em São Paulo, onde vocês estão? Vão dizendo pra mim. Olá, Eliane Aguiar! Tá todo mundo aí chegando pra essa live de hoje. Vai ser muito legal com os moldes disponíveis em www.escoladefeltros.com.br. Tudo bem, Raquel? Adriana? Adriana Luna? Tudo bem, gente? Madalena Pereira? Oi, oi, oi! Todo mundo chegando aí na live. Antes do carnaval, uma live pra gente já ficar no clima da Páscoa, hein? Que legal! Madalena? Tá todo mundo aí, né? De onde vocês estão? Aqui em São Paulo hoje tá lindo o dia, tá um sol lindo. Onde vocês estão? Oi, Marli Rosa? Tudo bem? Rio Grande do Norte? Olha quanta gente legal! Olá, olá, olá! Deixa eu mostrar de novo aqui, em outra cor pra vocês. O porta-biz, ó! A gente... A gente... Ó! Esse aqui é azulzinho, tem rosinha. Ó, que legal! Blumenau Santa Catarina, Natal. Ó, que legal! Vamos aprender hoje comigo? Os moldes vão estar disponíveis na www.escoladefeltro.com.br Tá bom? Eu sou Marcela Cruz. Corações, cadê os corações? Êêêê! Belém do Pará, Sobral. Olá! Alaide! Boa tarde, gente! E tá cheia já essa live, hein? Vou começar já. Vou botar aqui... Ai, quantos corações! Vou começar a fazer com vocês, todo mundo junto, pra aprender. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui... Como é super fácil e simples da gente fazer. E deixa assim, um simples bizinho, com uma cara super linda pra gente presentear na Páscoa, pra gente ganhar um dinheirinho extra na Páscoa, né, gente? Dá um super valor a um chocolatezinho. A gente valoriza bastante esse chocolate pra gente ganhar um dinheirinho aí na Páscoa. E presentear também quem a gente ama, quem a gente quer. Então, vou lá. Eu vou precisar... Eu tô usando aqui a coleção do projeto Eterna Arte da Santa Fé. São os feltros estampados, tá? Então, eu vou precisar, ó, do recorte de feltro, um retângulo, o molde tá disponível em www.escoladefeltro.com.br E dois retângulos menores, ok? Tá. Então, vamos lá. Eu vou precisar casear... Essa parte de cima aqui, com o retângulo maior, a estampa pra cá e a estampa pra cá, tá? Eu vou botar o alfinete e vou mostrar pra vocês. E essa estampa aqui de baixo é como se fosse o chãozinho aqui do coelhinho, ó. Tá? Eu usei duas estampas diferentes. Uma é pro acabamento do ilhóis, é pra ficar dentro aqui. E a outra é pra esse... Pra essa outra parte do chãozinho aqui do porta-biz. Então, eu vou colocar também o alfinete. Ó. E ela vai ficar assim, ó. A gente vai casear aqui e aqui em cima, certo? Pra ela ficar assim, ó. Eu já adiantei uma aqui pra mostrar pra vocês. Como vai ficar? A gente pode casear tanto na máquina quanto à mão, tá? Pode ser o... Ó, vai ficar assim. Caseado aqui e aqui em cima. A gente vai botar pra dentro, pro acabamento do ilhóis que a gente vai prender. Quem não tem ilhóis, não tem problema, tá? Cola uma fitinha aqui, mas isso aqui é bom pro acabamento da peça ficar bem bonitinho, essa parte de dentro aqui. Então, vai ficar assim. Duas partes dessas iguais. Ok? Então, tá. Feita a nossa base, agora a gente vai começar a colar o cenário que eu construí pra vocês, que eu desenvolvi pra vocês. Que é um coelhinho, né? Aqui nesse jardinzinho. Tá dando pra ver, gente, aqui? Como é que tá? Tá? Então tá. Então, eu vou colar aqui com a cola de silicone, só no meio, pra não atrapalhar o nosso caseado. Certo? Então, eu vou colar aqui, só pra ele ficar preso aqui na peça, só no meio eu botei a cola. Eu não coloquei na extremidade pra gente poder depois fazer o nosso alinhavo. Então, eu coloquei a colinha aqui. E o que que eu fiz? Eu coloquei bem aonde tá o caseado pra sumir, ó, o acabamento, certo? Então, vai sumir ali a costura. A gente cola a graminha bem em cima pra sumir a costura. Tá? Isso é um truque de... Pra sumir os detalhes, assim, que a gente não quer que mostre. A gente coloca esses detalhes aqui em cima pra fazer aquele acabamento impecável nas nossas peças. Ok? Agora eu vou mostrar pra vocês o coelhinho. Coelhinho também tá lá, tudo disponível em www.escoladefeltro.com.br Tá? É um portal incrível pra quem trabalha com feltro. Ele tem muitas coisas interessantes. Essa semana lançou, ontem ou anteontem, o Patrulha Canina. Gente, é cada cachorrinho um mais lindo que o outro. Eu tô apaixonada, quero fazer todos. Lançou ontem, já tá disponível, tá? Quem tem assinatura do portal, quem não tem, vai lá visitar www.escoladefeltro.com.br Tá cada um, Marshall tá lindo, a Sky, tá cada um mais fofo que o outro. Aqui a mesma coisa, gente. Vamos passar a cola quente só no meio aqui pra não atrapalhar no nosso alinhavo. Tá? Só pra segurar o coelhinho. Isso a gente faz também na nuvenzinha. Ó, vamos criar aqui um... Uma paisagem aqui pra ficar super fofo o nosso porta-bis. Vocês estão gostando? Cadê o coração? Cadê o coração aí pra mim? Priscila, oi! Oi, Mara Lopes! Perder o começo não tem problema, tá? A live vai ficar aí na escola de feltro, na revista Artesanato, tá? A live vai ficar. Quem perdeu um pouquinho, depois é só entrar pra ver. Não tem problema. Tá? Vamos passando a cola de silicone. Estão gostando? Cadê meus corações? Quantas fofuras! Alessandra, que legal! Acre, um beijinho pro Acre, um beijo! Olha, gente! Mônica Rocha, quanta gente linda nessa tarde aqui comigo. Tô adorando essa live de hoje. Ellen Nunes, tá adorando, que legal! Aí, gente, olha só. Vamos marcar o olhinho do coelhinho. Só com a caneta aqui, a gente marca o olhinho, que também tá no molde, tá o olhinho do coelhinho. E vamos lá. Continuando aqui. A live, cadê a fitinha? Ele, no molde, ele vai ter esses dois furinhos aqui, ó. Que a gente vai passar uma fita e dar um lacinho nele aqui, ó. Como se fosse uma gravatinha nele. Tá bom? Isso a gente pode fazer antes de colar. Como eu fiquei emocionada aqui, eu já colei, mas eu vou conseguir fazer aqui pra mostrar pra vocês, ó. E a cola de silicone, o bom é que a gente consegue tirar. A cola quente teria já colado tudo, né? A cola de silicone dá pra gente tirar. Ela não cola instantaneamente. Igual a cola quente. Estão gostando dessas fofuras de Páscoa? Porta-biz, gente, tá muito procurado, né? Nossa, tem Alice do México. Que legal. Sandra Raia também tá aqui comigo. Maria Helena comigo também. Beijinho pra todo mundo. Dá like na live, compartilha a live pras amigas poderem fazer aqui junto comigo. Vamos compartilhar. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês mais de pertinho. Ó. Ele tem esses dois furinhos que já estão no molde pra gente fazer uma gravatinha nele. Tá bom? A imagem tá boa, gente? Tá? Tá tudo bem aí? Então, eu vou dar... Fernanda Nova Iguaçu. Um beijão, Fernanda. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Chile também tá comigo? Magali. Ana Cristina, beijinhos. Olha só que fofo que fica essa gravatinha embutida nele, ó. Tá vendo? São os dois furinhos aqui do molde, ó. O molde tá lá em www.escoladefeltro.com.br, ó. Aí você passa a fita aqui, dá o lacinho, já fica embutido na sua peça. Ó, que legal. Agora eu vou colocar o olhinho na miçanga. Vou pegar aqui minha linha preta, pra ficar bem lindo. O olhinho nos bichinhos de feltro, eu falo sempre, é a parte mais importante, tá? Porque assim, um olhinho mal feito, a peça pode... O corpo tá lindo, mas... E um olhinho bem feito, todo cliente valoriza. Fica outra astral a peça, né? O molde vai tá lá na escoladefeltro.com.br. O molde do porta-bich. Então eu passo com uma linha 100% poliéster normal, linha de costura normal, ok? Linhazinha normal, ó. E no molde tem o gabarito do olhinho, tá? Você vai lá, marca com a sua canetinha. E vamos prender aqui o olhinho. A miçanguinha é aquela... O segundo tamanho. Acho que é 0.4. Tá? Quem é menininha que fizer rosinha e vai presentear pra menina, pode fazer um cíliozinho que fica lindo também. Pra menininho que não precisa de cílios. Ó, vamos prender aqui. E... E quanto mais detalhe tem sua peça de feltro, mais valorizada ela fica. Mais feliz seu cliente fica. Dá mais valor a peça, tá? A gente pensa, ah, não vai perceber se eu não casear aqui ou ali. Mas, percebe sim. É um capricho a mais. O molde é só entrar lá e baixar, tá? Não é pago. Ele tá lá disponível pra quem tá assistindo aqui a live. Então, compartilha a live pra todo mundo saber e poder fazer esse lindo porta-biz. Olha só. Vamos passar um blushzinho? Pra ficar bem lindo. O nosso coelho. Vamos passar um blushzinho na bochechinha dele. Pra dar um... Um astralzinho. Ó. Que fofinho. Bem delicada a peça, tá, gente? Agora eu vou pintar aqui com uma tinta PVA. Tem várias marcas, em vários lugares. Super fácil de encontrar essa tinta. Ela adere super bem ao feltro, tá? Eu uso o meu agulhão de boneca como se fosse pincel. Mas você pode usar também aquele palito de churrasco, tá? Como se fosse pincel. Pra fazer esses detalhes. Eu vou fazer aqui o narizinho, o focinho do coelhinho, ó. Aí eu usei o marronzinho pra dar também outro detalhe na peça. Pronto. Vou mostrar pra vocês. Olha, Ana Paula. Fez a tiara da Frida. Que legal. Marca a gente. Marca a revista artesanato, escola de feltros. Pra gente saber como é que ficou. Manda a foto pra gente. Aqui o focinho, ó. Tá vendo? É só uma pontinha de tinta. Ele já é fosca. A tinta aladeira é super bem. Ó, tô fazendo hoje, gente. Olha que legal. Nessa tarde maravilhosa que eu tô com vocês. Esse lindo porta-biz. Tá? Pra você ganhar um dinheirinho extra aí na Páscoa. Ó, que fofura. Eu fiz em dois tons. E agora na live eu tô fazendo amarelinho. Eu fiz azulzinho e rosinha. Ó. Tá vendo? O molde está disponível em www.escoladefeltro.com.br É só acessar lá que já vai estar o molde lá, tá? Pra quem tá assistindo a live. Então compartilha com as amigas. Cadê os corações? Então. Eu até trouxe um bis aqui pra depois no final a gente colocar pra ver como ele cabe direitinho. Fica ótimo nesse molde, tá? E você pode usar a estampa que você tiver aí na sua casa, tá? Não vem a desculpa que eu não tenho estampa. Vai aí. Usa a sua criatividade, tá? O Feu do Santa Fé. A gente tem várias estampas super legais. Dá pra gente fazer um composê aqui lindo. Pra sua Páscoa ficar mais linda ainda. E na... Ah, sim. Calma aí. E aí, gente. Na parte de trás, eu só coloquei a graminha. Então a gente vai fazer todo esse cenário na parte da frente. Tá? E na parte de trás, eu coloquei a graminha bem aonde? Coloque na divisória das duas estampas pra não aparecer a... É o caseado. Aí esconde bem. O acabamento fica impecável da sua peça. Tá bom? Então vamos lá. E aí, pra sua peça ficar ainda mais linda, é bom você fazer aquele ponto de alinhavo. Porque a Páscoa, pra mim, me transmite, assim, peças rústicas, cores mais leves. Eu amo a Páscoa. Mas se você quiser, assim, contrastar bem, fazer bem colorido, isso também vai de cada um, tá? Mas pra mim, eu gosto mais dessas cores mais leves e tal. Então até o alinhavo que eu uso aqui pra prender o feltro aqui, à mão, eu uso o alinhavo. Que é só entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Mas você pode fazer pontinho atrás, tá bom? Então eu vou fazer aqui um pouquinho pra vocês verem como é que eu faço. Depois eu vou mostrar já o passo já adiantado pra vocês já verem como que ficou lindo. Tanto eu fiz uma máquina e uma mão pra vocês verem como fica lindo, tanto na máquina como na mão, tá? Não é desculpa se não tem máquina. Ah, Marcela! Ah, sim. Só um minutinho que eu vou dar o tamanho do retângulo. O molde tá lá na www.escoladefeltro.com.br. Mas eu vou medir aqui o retângulo pra vocês. Porque eu dividi ele em dois, né? Porque eu fiz em duas estampas pra fazer um composê bem lindo. Já vou medir aqui. Então eu tô fazendo assim, o alinhavinho, só entra e sai, entra e sai, certo? Sem mistério nenhum. É uma peça rústica, sem muito estresse, sabe? Vamos brincar na paz, vamos ganhar um dinheirinho extra. Ó, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, eu tô fazendo aqui ao vivo. E mesmo assim fica lindo. Cadê meus corações, gente? A máquina, eu uso a máquina que tem o caseado, sabe? Pode ser a marca que for que tem que ter aquele caseadinho de feltro. Aí quando você for comprar, você pesquisa bem a máquina que tiver o ponto de caseado. Que aí você consegue utilizar melhor no feltro. Tá? Mas você pode usar outros pontos decorativos também da sua máquina. Ó, vamos ver se dá pra ver aqui meu pontinho. Ó, só entra e sai, entra e sai. Sem mistério. É legal a gente fazer esses pontinhos na borda toda da graminha, frente e costas. Aqui toda a nuvem também é bonitinho. E principalmente pra ficar assim a peça maravilhosa no coelhinho, tá? No coelhinho, esse peixe pontinho vai ficar fofo. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz a máquina pra vocês e o que eu fiz a mão também. Isso aqui eu fiz todo na máquina, ó. Eu fiz o alinhavo todo na máquina. Tanto da graminha, ó, como do coelhinho. Ó. Vai devagarzinho na bordinha, vai fazendo. Ó quantos corações, gente! Que lindo! Nancy! Que legal! Todo mundo aí curtindo essa live nessa tarde. Maíra aí presente, todo mundo. Ana Barbosa, um beijão pra você. Curtindo aí a live de hoje. E esse aqui, ó. Ai, Rose, que legal! Tá gostando, Rose? Ai, tá amando! Que legal, gente! Fico tão feliz! Ó. Esse aqui eu fiz todo a mão já, tá vendo? Então, o que você tiver aí? Tem máquina ou não tem? Isso não é motivo pra você não fazer essa linda peça. O feltro é bom por causa disso. E hoje eu vou ensinar essa linda florzinha, ó. Quem quer saber essa linda florzinha? Diferente? Vou ensinar daqui a pouquinho. Agora eu vou prender o ilhóis pra vocês. Ó. A marcação do ilhóis... Vamos lá. Também está disponível no molde. Eu fiz duas marcações para o bis conseguir entrar aqui e você conseguir puxar e ele ficar presinho. Então, a posição que está essa marcação é ideal, tá, gente? Então, você vai lá, marca com a sua caneta os dois pontinhos que você vai fazer o seu ilhóis. Você vai marcar lá. Ok? Deixa eu pegar aqui meu... O ilhóis que eu comprei é esse bem pequenininho, gente. Eu não entendo muito de ilhóis, mas... Deixa eu ver aqui o tamanho que ele tem. Vamos lá. Ele tem... 70 milímetros, ó. Tá vendo? Ele é bem pequenininho. Passa do meio ali, 0.7. Tá? Então, primeiro a gente precisa furar aqui a peça, né? Vamos furar. A peça pra gente poder botar o ilhóis. O ilhóis, ele dá um super valor à peça. Se você não tem ilhóis, também não tem problema. Você põe uma fitinha, cola uma fita atrás e amarra. Ó. Fiz os dois furos. Certo? Por isso que a gente tem que ter a sabinha. Pro acabamento ficar impecável, pro ilhóis não escorregar. Ok? E eu vou botar nesse amarelinho o ilhóis amarelinho. Ó. A gente faz assim, ó. Já prendeu. Ó, que fofura, gente. Tchanam! Vou botar outro pra vocês verem. Esse ilhóis você encontra em qualquer lugar. Qualquer... É... Lugar que... Armarinho. É super fácil de encontrar na internet também. Vários sites... Olha. Que legal. Tá vendo? Certo? Aí a gente vai precisar... Ó. Os moldes todos estão lá. Os piques, os moldes. Todos estão em... www.escoladefeutro.com.br Curte também a página da Escola de Feutro aqui na internet. Que direto tem projetos novos. Ontem lançou a Patrulha Canina. Gente, olha. Eu tô apaixonada. Quero muito fazer. Tem cada cachorrinho um mais lindo que o outro. Dá vontade de fazer todos. Eu vou fazer, né? Porque eu sou apaixonada. Quero fazer tudo. Só de olhar eu já fiquei... Ai, ai. Eu quero. Eu quero. Então eu vou acessar lá. Pegar meus moldes todos. Então toda hora tem novidade, tá? E esse molde aqui do Porta Biz vai estar disponível pra todo mundo que acessar, tá? O site www.escoladefeutro.com.br Tá? É um site específico para artesanato de feltro. Então tem muitas dicas. Toda hora. Tem que... Gente, pra colocar o ilhóis tem que ter essa ferramenta aqui. Tipo um alicate de ilhóis, ó. Tem várias marcas, vários modelos. Esse aqui o legal é que ele já fura. Ele tem dois tamanhos de furo. Ele já fura e já prende o ilhóis. Ele fura aqui e prende o ilhóis aqui. Tá? É super fácil de encontrar. Você encontra na internet, em loja de armarinhos. Tá? É super fácil. E dá um acabamento lindo pra sua peça. Dá um valor. Sabe? O cliente percebe esse valorzinho que a gente coloca. Graziella amando. Que legal. Corações. Que legal, gente. Então, olha só. Prendendo os dois lados com ilhóis. Agora, parte simples aqui pra gente finalizar o nosso porta-biz. Antes de eu ensinar a fazer a florzinha que todo mundo tá querendo saber. A gente tem que casear toda a extremidade dele, tudo junto. Fecha aqui e vamos casear toda a extremidade dele aqui, aqui e aqui. Pronto. Ok? Aí a gente passa uma fitinha. Eu vou colocar o bis aqui pra vocês verem como cabe direitinho, como fica lindo o bis aqui dentro. E olha o valor que dá, né? Pra um bis que todo mundo ama ganhar um porta-bis. Olha que legal. Tá vendo? E você puxa, ó. Ele coube direitinho no molde. E o molde do retângulo tá tudo em www.escoladefeto.com.br Tá tudo, ó. Tá vendo, ó. Ele fica certinho nesse molde. Ó. Ok? Então, eu vou ensinar a vocês a fazer essa florzinha diferenciada aqui. Então, vamos lá. Eu vou precisar, pra fazer essa florzinha, É uma flor super charminho Que eu elaborei pra vocês hoje nessa live linda. Vamos lá. De seis... De seis... É... Círculos com diâmetro de dois centímetros, tá? Dois centímetros. Seis vezes esse circulozinho. Ok? E aí, eu vou precisar, com cola quente agora, Colocar um pinguinho aqui numa pontinha. Você escolhe o que você quiser. E dar um bilisquinho. Aí você dá um bilisquinho, ó. Biliscou. Segura um pouquinho. Tcharam. Pronto. Aí você precisa fazer isso nas seis pétalas, tá? Ó. Vou dar outro bilisquinho aqui. Pra vocês verem. Às vezes uma florzinha diferenciada também na nossa peça, no cabelinho de uma boneca, né? Dá um charme total a nossa... Ó. Tá vendo? Então, já tô com as minhas seis pétalas aqui, prontas. Com bilisquinho. Certo? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai montar. A gente põe um pouquinho de cola quente aqui, num ladinho. Você escolhe um ladinho. E você coloca um pinguinho de cola quente. Ó. Pega a outra pétala. E coloca por cima. Ó. Sempre esse rabinho pro centro. O bilisquinho pro centro, ó. Aí você vai pegando... Coloca a outra cola quente aqui. Um pinguinho. Pega a outra pétala. E de novo, ó. Fazendo sempre o mesmo movimento, tá? Peraí. Só um minutinho. Vamos lá. Fazendo sempre o mesmo movimento. Uma em cima da outra, ó. E o bilisquinho pro meio. Daqui a pouco vocês já vão ver formar a flor. De novo. Coloca a cola quente. Coloca... Cadê os likes, gente? Corações. Curtem a live. Compartilha. Quem perdeu alguma coisa, vai estar disponível a live na... Na revista Artesanato Escola de Feutros. Tá bom? Não tem problema se você perdeu o início. Na página da revista Artesanato do Facebook. Vai estar disponível a live. Quem perdeu alguma coisa... Ó. Você vai abrindo e continua, ó. Deixa eu terminar. E tá vendo? Formando. Lindo. Ó. Aí aqui a gente termina finalizando a florzinha. Continua a mesma coisa. Só que como acabaram as pétalas, a gente finaliza, ok? Vamos unir agora. Ó. Eu vou abrir elas pra... Aí espera secar um pouquinho que eu vou abrir ela agora, tá? Ó. A gente faz assim, ó. Olha lá. Gostaram? Conseguiram compreender? Hein, gente? Cheguei agora, Silvia. Não tem problema, hein? A live vai ficar lá. Na revista Artesanato. Deixa eu pegar aqui meu miolinho, uma meia pérola que eu tinha aqui em casa. Tá bom? Vou botar um pinguinho de cola quente também. E vou botar no miolinho da minha florzinha. Deixa eu mostrar. Olha que florzinha diferente, que linda. Show, Carla! Olha lá que florzinha diferente, com seis pétalas. Quem perdeu, volta aí depois, tá? Quando a live acabar. Quem tá comigo, manda coração, compartilha a live. E agora eu vou colocar aqui, ó. Duas pétalazinhas. Pétalas não, gente, desculpa. Plantinha verdinha, ó. A gente soltou, viu? Minha florzinha soltou. Deixa eu colar um pouquinho mais, segurar. Por isso que a cola quente, a gente tem que segurar um pouquinho. Pronto. Aí eu vou colar duas plantinhas aqui, atrás da flor. Só pra dar o charme, né? Ó lá. Tá dando pra ver, pessoal? Ó, a Maria Rita vai botar essa plantinha numa tiara. Gente, florzinha, quanto mais a gente aprende, melhor é, né? Quem gostou? Corações. Ó, agora eu vou encher de cola quente aqui o fundinho dela, ó. Vou mostrar pra vocês. E vou colar no meu porta-biz. Olha. Tcharam! Tá vendo que lindo que ficou? Corações, ê! Viu? São seis pétalas, a gente... Ai, Irene, vamos começar a trabalhar com feltro. Olha só como é que fica linda. Eu ainda coloquei nessas aqui uma cola com glitter, que eu vou colocar nessa aqui também, pra vocês verem, ó. Você pega uma cola com glitter. Super fácil de encontrar também. Coloca aqui no feltro, ó. E espalha com pincel. Já dá outro astral, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, a criatividade é isso no artesanato. Quanto mais a gente vai colocando ideias e... Ó como o feltro fica brilhoso. Ó que legal essa ideia. Tá dando pra ver? Ó. Essa aqui tá... Acho que tá dando pra ver melhor, ó. Ó o rosinha, amarelinho. Tá com glitter, sabe? Dá um astral todo lindo pra peça. Ok, gente? Então é isso que eu vim ensinar pra vocês hoje. Esse porta-biz. Ficaram com alguma dúvida? Podem escrever. Sim, linda. Priscila! Olá, Irene! Ó, o molde tá no site www.escoladefeltro.com.br. Todo o molde do porta-biz vai estar lá pra você. Tá? Eu sou Marcela Cruz, do Ateliê Flor de Lis Feltros. Quem puder também curtir minha página, tá? Mandar um beijinho lá pra mim. Dá pra fazer com EVA também? Olha, eu não sei. Eu quase não trabalho com EVA. Mas eu adoro EVA também. Mas eu não testei com EVA. Mas se você quiser testar e mandar pra gente uma foto, dizer que aprendeu aqui, compartilha com as amigas, tá, gente? Olha que lindo que ficou. Deixa eu ver aqui. Ó, que legal. Azulzinho, rosinha. E a gente fez esse amarelinho hoje aqui, ó. Então você pode aí, ó, com a sua criatividade, fazer o composê de estampas da Santa Fé. Tem muita estampa linda. Ou liso mesmo. Você usa a sua criatividade. Vamos vender aí, ó, Páscoa, um bis que a gente vai supervalorizar com a nossa capinha. Nosso porta-bis. Tá bom, gente? Muito obrigada. Então, gente, sobre o preço, eu, assim, calculei mais ou menos os gastos que eu usei. Eu venderia, assim, R$20 já com o bis dentro, sabe? R$20 com o bis dentro. Sem o bis, acho que dá pra fazer R$15, por aí. Que o bis tá quase R$5 aqui, em São Paulo. Aí depende também dos valores dos feltros aí na sua cidade. Do ilhós, se você tem, se você não botou. Então depende de tudo que você usou. Mas eu sugiro esse preço pra vocês. Nesse porta-bis aqui. Ok? Tudo bem, gente? Então tchau. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje na Revista Artesanato e na Escola de Feltros. Curte lá a Escola de Feltros. É super legal. Tem Patrulha Canina lá essa semana lançando. Em breve muitas no... É toda semana novidade. Toda semana é www.escoladefeltros.com.br. Tá? Acesse lá se você tem alguma dúvida. Eu quero fazer um anjinho. Eu quero fazer um cachorrinho. Um bonequinho. Todos os moldes tem lá. Muito molde. É muita coisa legal pra gente fazer. E aulas, projetos. Kelly! Um beijo, Kelly. Você tá maravilhosa também. Um beijo, gente. Foi muito bom estar aqui. Adorei a presença de todas vocês, tá? Quem não acompanhou, volte aí depois pra ver. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau. 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 Vou fechar. Tchau. Tchau.